Música Trabalhar usando apenas a voz e a criatividade, esse é o trabalho do dublador, uma profissão bastante valorizada no eixo Rio-São Paulo e com um campo amplo de atuação. Mercado que vem sendo conquistado também pelos mineiros, é o que mostra o repórter Alexandre Gasperoni da TVE de Juiz de Fora. De cara você pode até não reconhecer essa atriz, mas com certeza já deve ter ouvido a voz dela por aí. Oi, eu sou a Dori, continue a nada, continue a nada. Entre várias personagens do cinema, a atriz dublou a Peixinha Dori, do sucesso Procurando Nemo, da Disney. Uh, miudinho! Eu dublo todos os dias em algum estúdio diferente, aqui no Rio de Janeiro são 15 estúdios, em São Paulo, se não me engano, são quase 30. Há 50 anos atrás, um decreto do então presidente Jânio Quadros determinou que todos os filmes estrangeiros transmitidos pela TV brasileira deveriam ser dublados em português. Isso impulsionou o surgimento de novos estúdios e atores especializados em dublagem no país. Eu estou aqui com Selma Lopes, a Selma trabalha como dubladora desde que a dublagem chegou ao Brasil há mais de 50 anos e com certeza você conhece a voz dela de vários personagens aí. Selma, quais os personagens mais famosos que você já dublou e dubla? Bom, o primeiro mais famoso foi Pinóquio, que eu dobrei e fiz a Fada Azul, né? Bondoso Gepeto, você que tem dado tanta felicidade aos outros merece ver o seu desejo realizado. Mais atuais tem a Marge Simpson e todos os filmes da Upp Goldberg, que eu dublo, sou a voz brasileira dela. Vão destruir Springfield! De onde vieram as patinhas de porco no teto? Bom dia, gostaria de me apresentar. E para quem se interessar em seguir a carreira, aí vão as dicas. Antes de ser dublador, é preciso ser ator e ainda estar preparado para morar no Rio ou em São Paulo. O mercado da dublagem no Brasil hoje é restrito às duas capitais. Se estiver cursando teatro, fazendo um curso de teatro, pode tentar fazer um curso de dublagem, que aí é aceito nos cursos, né? Palavras de quem conhece bem a profissão e tem a voz eternizada na memória dos brasileiros. Olha, depois de juízo de fora, Springfield não é mais Springfield. Hummm!